E hoje é dia do folclore, que delícia! Histórias do Saci, da Cuca, quando eu era criança adorava o mês de agosto devido ao folclore. Qual o seu personagem favorito do folclore? Olha, é difícil escolher um, mas a minha filha pequena, Estela, adora a Iara. Esses dias eu aprendi também da Índia da Mantioca. Meu Deus, quanta cultura bacana o Brasil tem, né? Até mais e feliz dia do folclore!